...sensível, a gente já falou sobre isso aqui no programa da tarde, né, eu, eu sou noivo, o Valdelúcio está namorando, a Mandinha é casada, e Suiene em pessoa... Tá na pista. Tá na pista. Tá na pista porque quer. É. Eu ia falar que ela tá encalhada, mas não, é porque ela quer. Tem o que tem de gente aí... Oportunidade, não pode reclamar. Exatamente, o que tem de gente que fala assim, Erlan, não sei o que, aí a Suene... Ah, não, amigo. Inclusive, só esse ano, chegou vários bolezinhas que ela falou assim... Sim. Amiga, e aí, o que tu acha? Falou sobre ele e tudo, aí quando deu uma semana, abusei. Abusei, é. Não quero mais. Ela só usa e abusa dos homens, é isso. Ó o Christian, tá aí, já era, não teve. Bem, Valdelúcio, a gente vai ver um caso agora de ciúme, né? Um homem que vê a namorada em carro de amigo e coloca fogo, que história é essa? É isso mesmo, viu, Erlan? Olha essa situação. Esse namorado, que inclusive já tinha passagens pela polícia, por roubo, por furto, com uma crise de ciúmes, foi até a distribuidora onde a namorada trabalha e, ao chegar lá, viu o momento em que ela pegava carona com um colega de trabalho, que resolveu oferecer a carona pra deixá-la em casa. E aí, nesse momento, ele acabou ateando fogo nessa distribuidora de bebidas. O estabelecimento só não ficou completamente tomado pelas chamas, porque os populares que passavam ali pelo local acabaram interferindo, ajudando a pagar, a controlar as chamas, né? Porque se fosse realmente acionar o bombeiro até chegar, poderia que o fogo já tivesse se espalhado. Ele, então, teria ficado realmente irritado ao ver a sua namorada, que é funcionária da distribuidora, voltando aí no final do expediente, no carro de um colega de trabalho. E aí, resolveu se vingar, tendo essa crise de ciúmes, prejudicando o local onde a mulher trabalha, né? Foi até lá, atear fogo. E aí, toda essa ação dele foi registrada por câmeras de segurança. A polícia civil conseguiu chegar até o endereço do suspeito e realizar a prisão dele ainda em flagrante, né? As câmeras aí, havia um momento em que foi possível chegar até ele de forma muito rápida. A namorada também foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde registrou uma ocorrência contra ele e também passou a ser enquadrada na proteção da Lei Maria da Penha. A polícia informou que ele tem diversos antecedentes criminais, como furto, receptação e também roubo. Esse caso, ele vem lá de Ceilândia, né? Que fica ali no entorno do Distrito Federal. É realmente impressionante. Bem, louco, né? Um louco. O que o dono do BAT tem a ver com essa história? Não é? E outra, tratar... A mulher, perdão. A mulher como um objeto de posse. Meu Deus do céu. É aquele cuidado que a gente sempre traz também ao noticiar fatos como esse, de que você deve observar já nos primeiros dias de relacionamento, quando você está nesse processo de conhecer, a personalidade dessa pessoa, né? Porque se é uma pessoa que dá uma... Já tem um passado... Uma passagem, né? Passagens pelo mundo do crime. É uma pessoa que apresenta sentimentos, tem alguns comportamentos, na verdade, de posse, né? De realmente crise de ciúme muito forte. Ou excessivos, né? Você já tem que ligar ali e acionar o sinalzinho de alerta. E assim, é clichê a gente dizer isso, gente, mas é sair aos primeiros sinais, né? É tentar sair da relação. Porque quando a gente já está dentro da relação, por muitas vezes, a mulher não percebe que está dentro do relacionamento tóxico, né? Quem percebe são os de fora, são os outros que enxergam isso. Então é sair aos primeiros sinais. Amiga, faz o seguinte, dá um Google no nome da pessoa quando você quer levar um relacionamento sério, já dá um Google, né? Porque o Google mostra se tem algum processo, se tem alguma passagem pela polícia. Hoje em dia está assim. Eu já peço logo no Instagram, não, são antecedentes criminais. Tem que ver também qual é o pacote de remédios, né? É, também tem isso. Tem que ver o pacote de remédios para ver se... Vamos só torcer para essa mulher não querer voltar com esse homem, que é uma possibilidade. Pois!